A fatinha catando aí, ó, pé de sirigô. Ah, deixa eu catar, hum, ai, moleque, tá errado, eu pego, ó, olha o que eu faço, eu sou acostumada. Virem nessa, sacou? Ó, eu cactoan, eu cactoan, eu cactoan, eu cactoan. Ai, viu? Ai, viu? O que que é isso, hein? Mulher, tu tá jogando no chão, mãe. Olha a fatinha catando aí.